O sucesso da depois Como são as lindas do ar express 12222 A central do Brasil A gente direto do bom sucesso A depois do ano 2000 Dizem que tempo pra gente, tá bom 108 anos, a partir do palco A 12 mil e 12 mil A segunda vez do Brasil Do tempo vai, do tempo vai 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 Tchau, tchau, tchau.